Tá esquecido, tá crescendo o progresso, tá crescendo o progresso No baile nós é mídia, no baile os menô parola, apienta o palão Acende, puxa, prende, solta, no babal tá o copão Whisky, Red Bull, na outra o lança perfume Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo Aqui no canal pra vocês, galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Mano, a gente tá aqui com a saveira do Léo da Ronit, né mano? Daquele jeito, mano, com o sonzão novo que ele colocou aí na saveira dele, né mano? Top demais, galera, mano? Então é isso aí, mano Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ative o sininho Pra sempre que sair vídeo você ser o primeiro a saber porque eu tô postando 3 vídeos por dia, mano Mano, eu vou tá trocando a roda dessa saveira aqui, mano Porque, mano, eu tentei achar a mais parecida da dele, mano Não achei, tá ligado? Vou deixar essa aqui, ó Que é a que eu tô achando mais parecida até agora Deixa eu ver a outra Mano, vou deixar Vou deixar essa daqui, ó Que pra mim eu acho que é a mais parecida, né mano? Então é isso aí, galera, mano Bora que bora, ó Daquele jeito Cês já viram aí como é que a intro tava, né mano? Então, mano, ó Fiquei com o somzinho aí, né mano, ó Então fiquei com o som dessa sabedinha aí Em 3, 2, 1, e... Né mano, como é que tá o somzão da saveira, né mano? Que é a saveira o mandelão aí, né mano? Do Léo, da Rony, tinha aquele speak, né mano? A saveira aí da deboche, né mano? A deboche aí fez o som pra ele, mano Top demais, mano O som ficou top demais Parabéns pro Léo, mano Que som top, né mano? É... Em um carrão, hein? E aí sim, ó Tcha, tcha Do, 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 do Tcha, tcha Daquele pique, hein? Ó Daquele jeitão Ó a saveirona como é que vem Daquele jeito Ó, ó, ó Mano, vou parar aqui pra mostrar pra vocês, ó A saber o dele, mano Eu coloquei esse som aqui na porta, galera Não é igual, rapaziada Não é igual a dele Porém é parecida, né, mano A gente tentou colocar aí, né, parecido O som aí atrás, né, mano Parecidíssimo Eu tentei fazer o mais O mais Como posso dizer O mais Fugiu a palavra O mais Fugiu a palavra, mano, do que eu ia falar Tá ligado? O mais parecido O mais parecido com a dele Né, mano, então é isso aí As rodas, eu não achei a mesma Mas eu tinha uma parecida, né, mano E é isso aí, mano, Saverona Top demais, ó, se liga Top, né, mano, somzão aí na porta Se liga Ó o interior da Saverona, top, né, galera Top, top, top Que Savera top, né, mano Mano, você até é doido, ó Bora subir aqui, ó, pra dançar Aquela musiquinha, tirar o óculinho aqui Ó, já vou subir aqui, ó Ó, bora subir aqui em cima do carro, ó Ó, e bora dançar aquela musiquinha, né, mano Ó Vai, vai É, rapaziada Vai achando que aqui o pai não manda Vai se ligando Ó, bora fechar as portas aqui, ó, mano Ó E é isso aí, galera Bora que bora, ó Mano, bora ver se essa Savera dá pra dar uns cavalinhos de pau, galera Bora ver se... O Léo vai me matar, mas tá bom Ó Ó, mano, ó, Saverinha tá top, hein, mano Ó, top demais, ó, ó Ó, pega, ó, ó Ó os cavalinhos de pau, mano Vai segurando, ó Bora lá na casa com piscina, ó Patear com essa Saverinha, pá Ó, bora lá na... Na... Na casa com piscina, ó Se liga, mano Olha o interior da Savera Top, né, galera, mano Eu curti demais essa Savera, mano Você até é doido, ó Bora entrar aqui, ó Bora entrar aqui, pá Ó Aê, mano, ó Pode ficar aqui com a Saverona, ó Ó, vou ligar o somzinho aqui, ó Ai, quase caí na piscina Ó, vou ligar o somzinho aqui, ó Ó, top demais, ó Vou abrir as portas aqui Ó, mano Nossa Senhora E agora eu vou curtir uma piscina, vai Tchá, tchá, tchá Tudo Então é isso, galera, mano Eu vou deixando o vídeo Porque se você gostou desse vídeo Já vai deixando o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com os amigos E ativa o sininho Que eu tô postando três vídeos por dia Um às nove e meia da manhã O outro às duas horas da tarde E o terceiro às dos cinco e vinte, né, mano Às vezes tem uns que atrasam Mas sai, né, mano Então é isso aí, galera Tamo junto Valeu Falou Fui Fui